O Leonardo DiCaprio foi designado pela ONU, pelas Nações Unidas, como o mensageiro da paz com foco especial em mudanças climáticas. Foi o Ban Ki-moon que botou ele nesse papel. E aí eu acho isso absolutamente fantástico. É um exemplo do quão ridículo se tornaram esses órgãos. Porque é um sujeito que tem uma pegada de carbono colossal, comum. São comuns as imagens dele. Num iate que solta a fumaça pra caramba, viajando de jatinho. Esse cara tem um carbon footprint, uma pegada de carbono absolutamente gigantesca. Na semana passada, uma notícia que ficou bastante conhecida aqui foi que o Joe Biden, por exemplo, tem um enviado especial para o clima. Que é o John Kerry, um político bastante conhecido aqui do Partido Democrata americano. Inclusive, é um que fala sempre do Brasil. Aí foram fazer um levantamento. O John Kerry tem um Gulfstream, que é um avião privado espetacular. que até semana passada tinha feito um total de 48 horas e emitido 716 mil ou 325 toneladas métricas de carbono só desde que o Biden tomou o poder. Ou seja, o emissário especial dele para evitar a mudança climática, o cara que está dizendo que a gente não pode fazer o nosso churrasco, ô Paulo, esse cara é o cara que está andando de golfe por aí. Ele não gosta muito de carne? Não, essa turma é contra nós, o negócio de comer carne e isso aí vai destruir o planeta. Você é um monstro, destruidor de planeta. O Leonardo DiCaprio, qual é o esquema dele? E só cai quem é trouxa. E aí, basta você pesquisar na internet, entra e descobre o que é a Leonardo DiCaprio Foundation. E descobre que ele tem uma ONG de terceiro setor que paga as contas dele inteira para que ele não tenha que pagar impostos de 40% da Califórnia onde ele mora, impostos de 40% sobre o dinheiro milionário que ele faz nos filmes dele. E aí, como isso é um esquema de pagar menos impostos e sinalizar virtude com o dinheiro que deveria ir para os cofres públicos, o bonito não é você falar do incêndio na Califórnia onde ele mora ou no incêndio na Europa inteira que está pegando fogo. Não tem foto do Leonardo DiCaprio mostrando incêndio. Agora, eu acho que em 2022, essa turma, a Greta Timberlake, o Leonardo DiCaprio e o outro Mark Huffles, esses caras, eles deviam ficar quietinhos. Porque as propostas que esses imbecis fizeram para o mundo inteiro, e o presidente explica isso bastante bem, a proposta que esses imbecis fizeram para como o mundo deveria gerenciar energia deixaram o planeta nessa situação de vulnerabilidade com o Vladimir Putin. Hoje, o mundo inteiro está tendo que voltar para carvão porque não produziu petróleo e gás natural o suficiente com recomendações desses imbecis que mandavam espalhar catavento em tudo que é lugar, achando que ia resolver o problema de demanda de energia do planeta. Então, esse é o momento onde Huffles, Timberlake, DiCaprio, todo mundo devia ficar quietinho, se recolher a sua insignificância, se a ONU precisa parar de dar papel para um cara que não entende porcaria nenhuma. O Leonardo DiCaprio entende de botar modelo de 19 anos no iate espetacular dele com dinheiro de renúncia fiscal. De renúncia fiscal, não. Turma. É, de renúncia fiscal.